E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai pra mais um vlog de leitura de Percy Jackson, e hoje a gente vai ler juntos O Mar de Monstros. Percy Jackson e O Mar de Monstros, que é o segundo livro dessa série. Eu tô mega ansiosa pra ler Os Próximos, porque basicamente eu não sei absolutamente nada do que vai acontecer nos próximos livros. Eu acho que vai ser mais empolgante no quesito surpresa e tudo mais, e surtos e gritos e tal. Porém, hoje vai ter todas as minhas reações e comentários lendo esse segundo livro. Queria comentar com vocês que eu já fiz o vlog de leitura lendo o primeiro, se você não viu. Vai estar no card aqui embaixo e também na descrição pra vocês. Eu tava vendo o filme de Percy Jackson, e na verdade tem bastante coisa diferente do livro. É que eu não lembrava muito bem que eles iam pra caçada das pérolas no filme. Tinha aquela parte dos trabalhadores que viravam uma hidra e tudo mais. Tipo assim, é legal o filme, pra ser bem sincera. É um filme sessão da tarde bem da hora, mas se for comparar assim com o livro, o livro é muito mais certinho, as junções, enfim. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, porque vai ter vlog de leitura de todos esses livros. E se preparem, porque quando sair a série, vai ter vídeo de série versus livro, com várias comparações e diferenças entre um e outro. Vai ter tudo que eu achei da série, se eu achei legal, todos os meus comentários. Já fiquem aqui e se inscrevam pra não perder toda essa série de vídeos que vai ter aqui no canal sobre o Percy Jackson, tá bom? Ah, vamos nessa! Aproveita e deixa aí nos comentários qual o próximo vlog de leitura que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Eu já sei que vocês me pedem bastante nos vídeos de De Sangue Cinzas, Uma Sombra na Brasa. Ele é um dos próximos que eu vou ler, tá bom? Só passando essa época de Halloween, que é uma época que eu tô lendo alguns livros de suspense e terror. Passando isso, eu já vou ler Uma Sombra na Brasa, porque tem vlog de leitura aqui de De Sangue Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo e A Coroa de Ossos Dourados, dos três primeiros. Aí eu vou continuar, né, porque é o outro esquema de pirâmide que estamos envolvidos aqui, porque eu quis falar sobre fantasia e fantasia é baseado em livro de esquema de pirâmide, então cá estamos nós. E é isso, gente! Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque me ajuda muito. Compartilha também esse vídeo com os amigos que já leram Percy Jackson, que gostam da série, pra acompanhar os meus vlogs de leitura e os meus comentários. Claro, se você quiser comprar Percy Jackson, todos os livros estão aqui na descrição com o link direto pra Amazon, que vai me ajudar muito. Se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, e tem várias na descrição também pra vocês me acompanharem. Eu converso muito com vocês lá pelo Instagram e pelo Twitter, então me segue por lá, porque lá eu sou bem mais ativa, assim, diariamente, sabe? E é isso! Bora pro vídeo de hoje! Oi! Acabei de chegar no capítulo 6. Menina! É, deixa eu falar uma coisa. Apareceram personagens novos, e personagens que eu acho que não tem no filme. Faz muito tempo que eu assisti o Mar de Monstros, o que também não é meu filme preferido da vida, assim. Gosto mais do primeiro, de Percy Jackson. E, assim, por exemplo, eu já sabia quem era o Tyson, porque eu já assisti o Mar de Monstros, né? Então eu já sabia que ele era o irmão do Percy, e que ele era um Ciclope, ou Ciclope? Ciclope, eu acho. Eu já sabia. Mas agora, eu não lembro se nós temos o Tântalo no filme, mas nós temos um Tântalo agora, que é o novo diretor, porque o Kiron saiu... É, acho que não temos, não sei. O Kiron saiu, porque ele não tá conseguindo cuidar da árvore da Thalia. E aí, gente, eu vou falar um negócio, vocês vão ficar revoltados comigo. Vem besteira! Será que eu falo? Gente, é a minha referência, tá bom? Mas, por exemplo, vou falar pra vocês. A gente tem alguns personagens novos. Por exemplo, a gente tem os dois meninos que agora cuidam do chalé de Hermes, que são o Travis e o Connor. Estou lá. E eles não são gêmeos, mas eles são extremamente parecidos. O Percy não sabe quem é o mais velho, mas ele sabe que tem o mais velho ali, e que todos os filhos de Hermes têm mais ou menos a mesma cara, meio élfica. São as sobrancelhas pra cima... Peraí, eu guardei as sobrancelhas pra mim. Sobrancelhas arqueadas, sorriso sarcástico e um brilho nos olhos sempre que fitavam você. Sabe quem eu me lembrei desse daqui? Vocês já assistiram o Once Upon a Time? Eu assistia muito com a Mayara um tempo atrás, assim. Sabe o Peter Pan? Eu achei ele muito parecido com essa descrição. Me veio ele na cabeça. Aí eu acho que eu tenho meio que essa vibe dos filhos de Hermes, assim. Ok, temos uns gêmeos, mas não são gêmeos. Aí nós temos o Tântalo, o novo diretor da casa, e ele é uma alma penada, pelo que eu vi. Você é aquele espírito dos campos de punição. Aquele que fica em pé na lagoa com a árvore frutífera logo acima, mas não pode comer nem beber. E ele é um homem pálido e terrivelmente magro, usando um macacão laranja de prisioneiro. O número acima do bolso era 0001, e ele tinha sombras azuis debaixo dos olhos, unhas sujas e cabelo grisalho mal cortado. Como se seu último corte de cabelo tivesse sido feito com um cortador de grama. Não me matem, por favor, fãs de Percy Jackson, tá? Eu tô gostando muito dos livros, eu sei que tem muita coisa diferente. Mas é muito difícil você não associar a Harry Potter, sabe? Em algumas coisas. Tipo, ok, não tem nada a ver a trama, sabe? Mas são pequenas coisas parecidas. Até mesmo o próprio trio, sabe? O Percy, Annabeth e o Groover, por exemplo. Sempre tem um mais engraçado, a mais esperta do grupo, e o principal, né? Que leva toda a trama principal em cima dele, assim. Gira em torno dele, né? Então é muito louco, tipo, você acaba associando de um jeito ou outro. É totalmente diferente em muitas coisas, mas tem pontos que você fala parecido e tal. Mas, enfim. Eu cheguei agora na parte em que o Tyson acaba de ser denominado filho de Poseidon. E eu não tô entendendo muito bem por que o Quirão saiu, o que os deuses estão querendo com isso, quem foi que tirou ele de lá e tal. Porque aí, gente, sabe o que que acontece? Eu acho esses deuses muito burros, muito, 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 como é que fala? Não é burro, muito chucrão. Muito tipo, meu Deus, como é que eu não tomo uma decisão sensata na vida? Como é que tiram o Quirão de lá só porque não conseguem cuidar da árvore? Quem sabe por mim é você, então. Mas vai falar isso pro Deus, né? Fala. Enfim, eu sei mais ou menos o que vai acontecer, porque eu assisti o filme, mas sei que muitas partes não são iguais. Por exemplo, já teve muitas partes diferentes aqui. Muitas, principalmente a parte da escola, a parte dos bois, eu não tô lembrada, mas acho que deve ter, né? Porque eles estavam sob ataque lá no filme. Enfim, tem dois bois dourados lá, não sei o quê, que estavam massacrando eles, eles salvaram. E agora parece que o acampamento vai ficar meio pesadão, porque esse tântalo, ele quer torturar os alunos. Então, por exemplo, as batalhas de bigas, que eu acho, vou procurar depois, que eu acho que é aquelas coisas que, tipo assim, você bota uma armadura, e aí tem uma lançona assim, e aí você vai no cavalo, corre no cavalo e dá uma lançada na pessoa, sabe? No primeiro episódio de A Casa do Dragão, tem isso aí, tem essa corrida de bigas. Não é batalha, é corrida de bigas. Tem isso aí nesse episódio. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Tá todo mundo meio... O que que tá acontecendo e tal? Eu também tô um pouco assim. E aí é isso. Eu acho que eles vão atrás daquele pano, daquele pano pra botar em cima da Thalia, pra poder ajudar ela, e aí ela vai sobreviver, ela vai voltar à vida, né? Eu sei que é isso que eu já assisti o filme, mas eu tô curiosa pra saber, porque essa daqui já tá muito diferente do filme, né? E aí, vou falar uma coisa pra vocês, eu tô ainda mais curiosa pra ler os próximos, porque aí os próximos vão ser muito diferentes e a gente já não tem filme, né? Então, não vou ter referência alguma pra poder ver. Aí, aqueles lá, falta mais três aí, né? E ontem saiu o livro novo. Que é a continuação de Percy Jackson. Eu não tô entendendo o que que é aquilo. Cálice de alguma coisa. Bota aí, Gabriel. Cálice de alguma coisa. Eu vou pesquisar sobre o que que é. É tipo, eu sei que é a sequência, mas não sei direito o que que... Por que que a sequência saiu anos depois? Mas, enfim. Vamos que vamos, né? Beijo. Oi, gente! Eu li mais do Mar de Monstros, tá? Eu vi justamente pra comentar com vocês. Por quê? Eu quero terminar esse livro logo. Eu tô, assim... O livro é pequeno, ele tem menos de 300 páginas. Então, assim... Eu sei que daqui a pouco eu já tô terminando ele. Eu só quero comentar com vocês aonde eu estou nesse exato momento. O Percy teve o encontro dele com o Hermes. Eu já sabia que isso ia acontecer. Tipo assim, muitas coisas eu já sabia o que era, mais ou menos. Porque eu já assisti o Mar de Monstros e tem algumas coisas parecidas. Algumas coisas. Esse livro aqui é muito diferente do filme. Porque eu achei o primeiro não tão diferente assim. Algumas coisas pequenas. Mas esse daqui tá bem diferente mesmo. E aí o Hermes deu pra ele. Ele contou, né? Tipo, que tava... Que o menino precisava... Que o Percy precisava sair em missão. Mesmo que o Tântalo não quisesse deixar ele saírem. Porque o Tântalo tá meio lenda da cuca, né? Eu não sei se... Eu ainda não entendi. Se ele tá a favor do Cronos ali. Ou se ele só é chato mesmo. Entendeu? Se ele só é insuportável. Mas eu acho que deve ter alguma coisa com o Cronos. Porque coisa boa não deve ser. E aí ele deu pro Percy aquela garrafa de água. Que tem os quatro ventos, né? Que aparece no filme, inclusive. E ele também deu aquelas vitaminas. Que cada uma serve pra uma coisa. Tem os formatinhos de Minotauro. De Hidra. E ele vai saber quando ele vai precisar tomar. Acho isso meio vago. Sim. Porque, né? Por que que já não dá a instrução correta? Ou... Você entendeu? Eu odeio essas coisas que ficam... Ai, meu Deus. Você vai saber quando você vai tomar. Ô, meu filho. Eu, na vida, eu preciso que Deus desenhe pra mim. Senão eu não vou conseguir entender. Imagina o Percy. Que tá lá no meio dos deuses. Não faz nem sentido. Mas, enfim. Aí tem essa parte. E eles entraram no negócio de Andrômeda. Como é que é o nome? Princesa Andrômeda. Que é o nome do navio. Eles já perceberam que tem alguma coisa de errado com esse navio, obviamente. E ouviram a voz do Luke. Eles iam sair do navio, né? Pra pegar um bote. E ir até o local que eles precisavam sem o navio. Mas eles resolveram ficar. Justamente pra descobrir o que que o Luke tava fazendo, né? Tá aprontando, assim. Eu acho que eu lembro um pouco dessa parte no filme também. Mas acho que a partir de agora vai ser bem diferente. Uma coisa que não tinha tanto no primeiro livro. E esse tá um pouco mais. É que eu tô me cansando um pouco mais em alguns diálogos. Ixi. O Rick Yorden escreve mal? Não. Obviamente que não. Os livros de Percy Jackson são muito bons. Mas ele escreve em uma vibe mais infanto-juvenil. E fica muito claro essa vibe infanto-juvenil na escrita dele. Então, por exemplo. Qual foi a parte que me cansou? Só pra vocês terem uma noção, tá bom? Aquela conversa entre o Hermes e as duas cobrinhas. Eu não vou lembrar o nome delas. As duas cobrinhas que ficam no celular dele. Depois ele pega aquele bastão, assim. E elas tão enroladas no bastão. Enfim. São as cobras de Hermes mesmo. Essa conversa entre eles. Tipo, que elas tentam fazer umas gracinhas, assim, com ele. E fica enrolando o assunto. Isso me cansa um pouco. Eu entendo a estética. Até porque eu acho que pra um adolescente, um pré-adolescente que tá lendo esse livro. Talvez não canse. Se até pra uma criança mesmo, de uns 8, 9 anos. Talvez não canse. É tipo, é uma coisinha fofinha. E essa brincadeirinha... Esse humor mais leve, funcione. Mas eu já tava assim, meio que... Ai, coisa chata. Passa. Isso quer dizer que o livro é ruim, Mariana? Não, não quer dizer que o livro é ruim. Quer dizer que essa parte me incomodou. Vamos, né, saber separar as coisas. Mas, enfim. Eu tô curtindo muito o livro até então. Eu tô muito curiosa, como eu já disse pra vocês. Pra entender toda essa vibe de crono, sabe? O que ele tá querendo com tudo isso. Então é isso. Eu tô lendo. Eu gostei muito dessa conexão entre o Groover e o Percy. Até porque, nos filmes, isso não fica nada claro. Que ele vai atrás de Pan e tudo mais. É uma coisa muito leve e superficial. E aqui a gente já sabe que ele foi atrás de outro... No final do outro livro, né? Do primeiro. Então já é tudo bem mais conectado. Isso que, olha, me dá uma satisfação plena sobre isso. Mas, enfim. Eu volto. Provavelmente eu vou terminar o livro e eu volto com updates pra vocês. Tá bom? Beijos. Agora que eu percebi que não tá combinando muito essa cor. Mas eu não vou conseguir mudar porque o de baixo muda. Vai ficar verde. Se eu mudar o de cima, não vai mudar o de baixo. Eu vou deixar verde mesmo. Bom, tudo bom, gente? Eu tenho muitas coisas pra falar. Eu acabei de passar por aquele momento no spa com a Circe, com a bruxa, filha de Ecate. E, assim, eu tenho alguns comentários pra fazer sobre este livro. Sobre os dois livros, na verdade, que eu li até agora. De Percy Jackson. Eu acho que está se criando um padrão que ele é meio clichê. E eu vou tentar explicar, tá bom? Por exemplo, sempre é assim. Ah, eles sentem que tem alguma coisa de estranho no lugar. Mas eles continuam indo. Eles vão mesmo assim no lugar. Mesmo sentindo que tem algo estranho. Porque, sei lá, porque eles estão com fome. Porque eles precisam descansar. E eles ignoram esse sentido de que tem algo estranho. Assim, se acontece isso uma vez, ok. Só que, basicamente, em todas as situações dos dois livros até agora. Muitas vezes isso aconteceu. Basicamente, em todas as situações. Sempre tinha algo de errado que eles passavam por cima. E isso se torna um padrão de situação dentro do livro. Então, meio que você já sabe o que vai acontecer, entendeu? Se tem algo de estranho, é porque realmente tem algo de estranho. Então, vai aparecer alguma coisa. E a gente vai acabar sabendo. Isso me cansa um pouco. Porque deixa uma fórmula pra história, entendeu? Faz ser uma coisa muito mais infanto-juvenil. Mariana, é infanto-juvenil. Óbvio, é infanto-juvenil. Mas é uma coisa que não necessariamente precisava ser desse jeito, entendeu? O autor não precisava fazer isso em todos os livros, em todas as situações. Eu acho que isso, tipo, cansa um pouco e tira um pouco o elemento surpresa do livro, da narrativa do livro. Não é uma coisa que, ai meu Deus, impossível de ler. Muito ruim. Não é. É só, tipo, daria pra ser melhor. Daria. Poderia ser mais criativa essas situações. Daria pra ser de outra forma. Mas, enfim. É um comentário meu. O que mais? Acontece a mesma situação pra você conhecer as pessoas que entram na história do Percy. Por exemplo, acabou de acontecer com essa Circe. Que eles foram entrando no spa e tal. E aí chegaram lá e foram confiando nela. Ela falou que ia melhorar a aparência da Anna Bette. Do Percy também. Deixou ele meio se sentindo mal e tudo mais. E aí eles não estavam acreditando muito na situação. Acharam que tinha alguma coisa estranha. Mas continuaram. Até que eles descobriram. Até que ela falou, ai, eu sou filha de Hecate, não sei o que. Daí que a Anna Bette falou, ai, você é Circe. Tipo, isso acontece muitas outras vezes, sabe? Tipo, o Procrusto também aconteceu isso. A Equidna. Esses momentozinhos, assim, aconteceram. Vai acontecendo, acontecendo. Que daí você... Tipo, é uma fórmula. É uma fórmula que sempre acontece nas situações de Percy Jackson. E isso, tipo, deixa o livro um pouco igual. Nas situações. Tem uma fórmula de situação que você já sabe como começa, como é o meio e como termina. Eu acho que daria pra ser diferente, sabe? Acho que eu ia gostar muito mais se fosse mais complexo. Cada situação, uma situação, uma coisa diferente e tal. Então, enfim. É o meu ponto de vista. Ok. Sobre a história. Achei que se perdeu um pouquinho nesse momento. Desse negócio do spa. Porque, tipo assim, eles encontraram a Clarice. Aí, achei super legal que ela conversou com o Ares também, um navio. E aí, ela disse que ela tinha ouvido a profecia, né? O Oráculo falou com ela. E, provavelmente, esse Oráculo disse que, tipo assim, ela não ia conseguir salvar o Groover. Que ia ser o Percy mesmo. E que não adiantava nem ela tentar. Tipo, o Oráculo falou alguma coisa que favorecia o Percy e não a ela. Mas ela ia continuar tentando porque o Ares queria que ela ganhasse. Que ela realizasse essa missão. Gostei dessa parte. Gostei dos marinheiros, todos zumbis, assim, junto com ela. Muito legal também. Muito legal a parte da Hydra também. Mas, eu acho que essa parte do spa ficou um pouco solta na história. Porque ela, de maneira alguma, ela é importante pra parte central da história. Que é o quê? Chegar lá e salvar o Groover. Correto? Navegar pelo mar de monstros e tudo mais. Parecia essa parte do spa que era mais uma extinção de linguiça. Tipo assim, ah, eu vou colocar mais uma história da mitologia aqui no meio. Que eles vão desviar pra um spa. E lá naquele spa, eles vão encontrar essa Circe. Vai acontecer tudo que a gente já leu. E eles vão embora pra navegar pelo mar de monstros. E usaram as vitaminas, por exemplo. Do Hermes. Foi a única conexão com a história anterior. Porque, de resto, não sei pra que acrescento, entendeu? Tipo, você vai pensar. Ok, vamos fazer essa temporada lá na série. Claramente, essa parte do spa poderia sair, entendeu? Tipo, a não ser que lá no final... Eu esteja falando muita bosta agora. E lá no final, tem alguma conexão muito forte com a Circe. E aí, tipo, as vitaminas... Provavelmente, eles vão falar que as vitaminas ficaram lá e não voltaram com eles. Por isso que eles não tinham mais as vitaminas com eles. Mas também não é um motivo, assim... Não é uma situação muito plausível pra justificar eles esquecerem as vitaminas lá atrás. Dá pra entender a situação? Enfim, achei um pouco do necessário. Não mais do necessário. Achei solto na história. Entendeu? Dá pra entender? Mas, enfim. Vou continuar lendo. Porque, assim, é muito fácil ler Percy Jackson, né? É muito gostoso. Não é ruim. É uma história muito gostosa de ler. Muito fluida. Então, tipo assim, você vai lendo, você é desembesta. Mas eu acho que, olhando com um olhar mais de leitora, de... Do que eu gosto de ler, do que eu acho que... Enfim, do que eu acho mesmo. Eu acho que algumas coisas poderiam ser diferentes nesse quesito que eu falei. Mas, enfim. Vou terminar de ler. Porque é realmente muito diferente do filme. Muito diferente. Muito diferente. E quando eu terminar de ler, eu volto. Beijo! Olá, pessoal! Terminei o Mar de Monstros e vim comentar com vocês. Eu tô me arrumando. Ó, eu tô de aparelho. Já vai fazer um ano que eu tô nesse processo. O meu processo de Sou Smile já acabou. Só que a gente tá fazendo um refinamento. Eu e a minha dentista. Que é, tipo, pra alinhar as últimas coisinhas, né? Aí, depois eu vou colocar o último aparelho. Depois de três meses, eu vou... Vai acabar no Natal esse daqui. Esse processo. Aí, depois disso, eu vou usar o de contenção. Que é aquele que você usa, acho que por uns quatro meses. Talvez até mais. Pra não voltar o dente do jeito que era, né? Porque o meu dente era todo abertinho aqui embaixo e tal. Então, assim... Estamos no processo de refinamento. E não parece que eu tô com o aparelho justamente porque esse daqui, ele é uma tecnologia Ultra Smile. Que é ainda melhor do que a primeira que eu usei. Que a primeira era o normal. E esse daqui, ele é muito fininho. Muito, 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 muito fininho. E ele é até meio... Dá pra dobrar ele, assim. De tão fininho que ele é. Mas, enfim... Nem dá pra parecer que eu tô de aparelho, né? Por isso que eu tô usando ele aqui com vocês. Eu tô me arrumando. Na verdade, eu só vou passar um creme no rosto. Hoje eu não vou pôr muito porque eu vou fazer uma tomografia pra descobrir se eu tô com sinusite. Eu acho que eu tô, sinceramente, assim, falando. Aliás, eu espero que eu esteja. Porque se eu não estiver, a minha dor de cabeça é por algum outro motivo. E eu não estou afim de procurar sobre isso. Mas, enfim... Eu terminei Mar de Monstros, finalmente. Cara, eu gostei muito do final. E acho que, pra mim, na verdade, o final é que mais valeu. Porque a Thalia volta e aí já tem, tipo... Eles falam muito sobre a profecia. Porque é aqui que a gente descobre que o Percy, quando ele tiver 16 anos, ele pode ou acabar com o Olimpo. Ou ser a salvação do Olimpo. E a gente não sabe se realmente vai ser ele ou agora se vai ser a Thalia. Então, tipo assim, vai ser muito legal de descobrir isso. Eu tô bem ansiosa, na realidade. Pra entender como é que vai ser todo esse processo. E, assim, eu fiquei pensando... Por exemplo, o Rick Jordan, ele tá fazendo isso com os personagens. Ele apresentou o Tyson. Aí, agora, o Tyson vai sair. Vai ter que ir pro reino do Poseidon. Pra poder trabalhar nas forjas e fazer o estágio e tudo mais. Ele, tipo, apresentou o Tyson. O Tyson simplesmente foi embora. Foi a mesma coisa com o Groover. O Groover nem ficou direito nesse livro. Porque ele tava lá com o Polifemo, né? Ele descobriu o Veloceno de Ouro, né? Mas, enfim. Eu vou ser muito sincera. Eu achei esse livro não tão legal. Eu não gostei tanto dele. Tipo, o primeiro pra mim foi muito mais legal do que esse. A ideia das missões... Enfim, pra mim fez muito mais sentido. Eu acho que nesse daqui... Talvez no outro também tenha. Mas eu só posso ter percebido nesse daqui. Gente, eu faço isso aqui, ó. Pra dar uma afinada no rosto. Porque eu tenho duas bochechas enormes. Aí eu faço assim, ó. Que é tipo uma drenagemzinha, sabe? Isso não funciona. Vai ter que fazer todo dia. Às vezes eu esqueço. Então, eu achei alguns diálogos e algumas situações um pouco bobas demais. Mariana, bobas como? É que assim, bobas foi um jeito estranho de falar. Eu achei elas muito infantis. É que assim, na época que foi feito esse livro, deve ter assim uma vibe dos filmes da época. Só que parecia aquelas coisas trash, clichê. Por exemplo, o Luke, o Percy insistindo pra ele falar todas as coisas porque ele tinha feito uma mensagem de íris pro acampamento. E aí ele salvou o Kiron desse jeito, né? Porque o Luke confessou todas as coisas na frente de todo mundo lá no acampamento e tal. Gostei, óbvio. Queria que o Luke se ferrasse e o Kiron voltasse, obviamente. Mas assim, acho que hoje, no dia de hoje, já tá um pouco batido esse tipo de resolução. Mas enfim, levando em consideração que na época era normal... Tá, não foi tão, não foi tão... Enfim, gente. Eu me senti um pouco mais adulta lendo um livro de juvenil, nesse caso. Quem já sentiu isso em algum livro vai entender muito mais forte. Mas enfim, eu gostei bastante e na verdade esse não é o meu ponto mais forte que eu tava ansiosa pra ler. Eu tô ansiosa pra ler os próximos porque eu não faço... E agora sim eu não faço ideia, nenhuma ideia do que vai acontecer. Porque no Mar de Monstros o filme ainda tem algumas coisas que são parecidas. Por exemplo, eu sabia que o Tyron era irmão do Percy. Eu sabia que a Thalia ia voltar à vida. Mas daqui pra frente eu não sei absolutamente nada. Nada, 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 nada. E isso que vai ser mais divertido pra mim, porque eu gosto de ler, tipo, sem saber absolutamente nada. Esse vlog provavelmente foi mais curtinho do que os outros. Mas é porque eu acho que eu só tava lendo esse livro querendo o próximo, na real. Porque eu tô muito ansiosa pra ler, pra descobrir o final dessa série, sabe? Aí eu vi um monte de gente comentando também. Ai, Mariana, quando você chegar na Madness Chase, que são as outras séries... Gente, eu realmente não sei se eu vou ler as outras séries. Porque assim, quando eu li Heróis do Olimpo, que eu li antes de Percy Jackson, eu tinha uns 13 anos. E eu já parei de ler, porque eu não tava gostando da estrutura da série. Eu tava achando muito enrolada, muito devagar, assim. E aí eu parei, eu não terminei a série. Eu parei... Eu acho que eu nem terminei Marca de Atena. É o último livro, Marca de Atena? Eu não terminei esse. Porque eu também era menorzinha, né? Eu não tinha uma história muito boa em terminar livros. Mas enfim. Eu acho que eu vou ler só Percy Jackson mesmo. E eu não vou ler aquela quantidade enorme de séries, eu acho, gente. Tipo, no momento, tá? Não sei, às vezes lá pra frente eu vou lá e falo, ah, tô com vontade de ler, de entrar nesse universo. Mas a minha oportunidade agora é Percy Jackson. Tá sendo muito gostoso de ler e eu quero muito conhecer a história, finalmente. Mas não sei se eu vou ler os séries, eu tô avisando agora, tá bom? É dia de qualquer coisa. O que mais? Acho que é isso, gente. Vai ter os próximos vlogs de leitura, tá bom? Vou tentar terminar todos esse ano ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro vlog de leitura, eu vou deixar ele aqui no card, aqui em cima pra vocês. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever nessa bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.